Fala família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, 5 marcas, 6 melhores subs, extremamente potentes e de altíssima qualidade É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Então se você é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo Nosso canal é voltado a isso, a gente tem muita dica relacionada a isso Já convido você para fazer parte de nossa família Acompanhar todo esse vídeo aí, que com certeza vai ser de muita utilidade Vai ajudar muito na hora da sua escolha E você vai entender o porquê de cada um desses camaradas valerem o preço que valem Porque a gente vai falar de altíssima potência com altíssima qualidade Então galera, vamos para o vídeo Já vou deixando logo de conversa Eu me chamo Douglas Santos, você está no canal Gênio da Gambiarra Vamos lá galera Então galera, já vou deixando de conversa Como eu falei para vocês de início A gente vai analisar aqui 5 marcas 5 marcas nacionais e internacionais E a gente vai abordar dessas 5 marcas 6 modelos de sub Então é muito assunto que tem sobre esse ponto específico Mas eu quero que com certeza ao sair desse vídeo aqui Você entenda a aplicação de cada um deles aqui E talvez ajude você a escolher né Porque muitas das vezes você está escolhendo um produto Que não é adequado para a sua finalidade A gente vai entender já já o que a gente está falando Vamos partir para o começo logo do vídeo Eu vou deixando logo de conversa Eu separei aqui como eu disse a vocês 6 modelos de 5 marcas Veja só com quem é que a gente já vai começar nosso top aqui 3K, Target Bass Alto-falante super conceituado Muito usados em grandes sistemas de sonorização Tanto automotivo quanto da linha profissional Esse alto-falante foi muito usado Até em trios elétricos Sistemas de som profissional parado Ou automotivo Como carros de racha, paredão Esse alto-falante assim que surgiu Ele revolucionou Porque ele trouxe Uma característica bem interessante Ele aguentava muito som Tinha não Tem um som muito bom Aguenta muita potência Então esse é um alto-falante Já conceituado Eu já estou começando logo com um 3K E aí você pode se perguntar Você vai falar de 5 marcas Você já está começando com um 3K Esse 3K aqui Digamos que já foi um pouco desatualizado Já apareceu outros modelos Né? Esse 3K3 aqui Com essa versão amarela Mas mesmo assim Esse 3K aqui Ele é um alto-falante Super parrudo galera Alto-falante que realmente Se caso você não adquiriu esse alto-falante Você está pensando Pegar até o usado mesmo Pode pegar ele em negócio Porque ele é um alto-falante Que com certeza você vai gostar muito do som Mas no decorrer desse vídeo Você vai entender O que foi que muitos donos de trio Precisou tirar eles do sistema E colocaram outros tipos de falante E a gente vai saber Quais foram esses falantes Que vieram para substituir Esses camaradas aqui Que por si só Eles já são extremamente potentes Ele tem nada mais nada menos Que 1500 Rgms com 4 ohms E tem a versão também de 8 ohms Eu conheci pessoalmente Um trio elétrico Que tinha 154 Falante desse aqui galera Veja só O camarada como é parrudo E o cara ainda tem essa grande quantidade Mas obviamente Que na medida que o tempo passa A potência da É exigido mais potência E a gente vem com outras novidades aí Que é muito conhecido também atualmente Esse nosso falante aqui Esse é da JBL Muitos de vocês aí já conhecem Com certeza Esse tem na versão de 15 e 18 polegadas Assim como o Target Ele é o nosso Vulcano De 1900 Rgms galera Não é brincadeira não galera Esse camarada aqui É muito bom O som desse camarada aqui É uma Infelizmente ele tem um preço Um pouco elevado Mas se você levar em consideração O que esse camarada faz Pode ter certeza Que esse camarada Não deixa a desejar Em nenhum aspecto Então esse é um alto falante Que A JBL Projetou Juntamente com a Selenio Uma montadora aqui no Brasil E a JBL Muito conceituada também No mundo Fabricante de outros equipamentos Não só especificamente falantes Então esse camarada Ele além de aguentar Toda essa potência Ele tem uma característica Ele tem uma característica interessante Que é uma altíssima qualidade também Então esse camarada É utilizado atualmente Nas mais diversas aplicações Ele tem aplicações Para uso profissional Para uso Por exemplo Na questão automotiva também Muito Muito dos sistemas Hoje em dia Usa esse tipo de falante aí É uma ótima opção Para quem gosta De projetos com grave De pegada Para sentir no peito Com alta sensibilidade Ampla faixa de frequência E timbre Muito bem definido Então galera Esse camarada Está no nosso segundo Nosso ranking aqui Ele está no segundo Então a gente falou De duas marcas aqui Nosso terceiro alto-falante Também é um alto-falante Da Eros Como nosso primeiro lá Porém Ele vem com Uma cara aqui Um pouco mais Agressiva Isso aqui é para quem Realmente quer Uma coisa de altíssima qualidade Com altíssimo desempenho E Uma agressividade Sem igual Eu particularmente Eu uso esse camarada aqui Agora vejam só Não é porque eu uso Que Eu não reconheço Que ele tem outros melhores não Esse está sendo Nosso Terceiro Da nossa lista Mas já já A gente vai Abordar Outros camaradas aí Super interessantes Eu tenho Quatro desses camaradas aqui Galera São extremamente potentes Realmente tem um som Que É sem igual Sem comparação Eu Até hoje Já vi Um superior a esse aqui A gente vai falar Mais na frente Sobre ele Mas Do nosso mercado Nacional Esse alto-falante aqui Eu vou dizer a você Esse alto-falante aqui Eu acho que é o que a gente tem De Mais alta qualidade No mercado nacional Com Essa agressividade Ele é um tipo de alto-falante Que ele consegue Tanto descer muito Quanto Por exemplo Se você quer aplicar ele Para um falante apenas E um drive Por exemplo E quiser colocar ele Numa faixa de frequência Aonde ele vai Descer e subir Até esses mil aqui Ele vai trabalhar Tranquilamente Ele tem uma bobina Muito grande Que Por si só Ela tem praticamente O tamanho De um alto-falante Pequeno A bobina tem 5,3 5,5 polegadas Alguns Nesses parâmetros Aí Então É uma bobina Muito grande Que faz com que Impulhe Esse grande Cone aqui Com muita pressão Então você tem Um conjunto magnético Super robusto Aqui atrás E você tem Um cone Exageradamente Gigantesco Com uma bobina Que acompanha também Todo esse cone aqui Para que ele Corresponda Com Esse fluxo magnético Daqui Consiga Uma bobina A bobina Por ser grande demais Ela Trabalha tranquilamente Com esse cone Grandão E consegue assim Trabalhar De 20 A 1K Tem versões dele Com 18 polegadas Também são muito bons E ele sobe Até mais um pouco Até para 1500 RME Para 1500 RETS Aqui Então Recapitulando Ele é um alto falante Que dá para usar Por exemplo Para subgrave E você dá um corte Bem abaixo disso Mas por exemplo Você quer usar um som Com duas vias Ou com três vias Só apenas Esse alto falante Drive E um super tweeter Esse alto falante Vai se sair Super bem E ele por si só É muito lindo Né galera Porque um alto falante Desse aqui Como ele é muito grande Você pode fazer Uma caixa personalizada Colocar em alguma área gourmet Ou até mesmo Num automóvel seu Ele é um alto falante Que ele dá uma imponência Pesa muito Eu tenho um problema Com ele Porque ele é muito pesado Pesadíssimo Pesa praticamente 30 quilos Esse alto falante Então É muito peso mesmo Você levando em consideração Que ainda vem O peso da caixa Cara É muito complicado Manusear esse tipo De alto falante Pela questão Do peso Mas em questão De qualidade Você colocando ele Na caixa Correta pra ele Cara Você vai se surpreender Você tem certeza Que você nunca Viu nada igual E se por acaso Você viu Alguma coisa Ou igual Ou parecida Ou melhor que ele Você Com certeza Você vai Conhecer Esses outros alto falantes Que a gente vai falar Aqui na sequência Depois do 5k Galera Eu tenho aqui Nada mais Nada menos Que Eigt Sound Quem já viu Esse camarada Sabe o que É que eu estou falando E sabe O que é que vai Esperar Desse camarada Aqui Galera Isso aqui Apesar de você Olhar aqui Esse campo magnético Esse Conjunto magnético Não tão grande Mas esses camaradas Aqui Galera Eles são Desenvolvidos Pra Altíssimo Rendimento Altíssima Potência Qualidade Eu Dispensa Comentário Porque Isso aqui É Projetado Pra ser usado Veja só a descrição Desse camarada Galera Pra aqui O tamanho Da descrição Desse camarada Ele é projetado Pra Até pra Intempéries Eu tava dando uma lida aqui Vejam só O 18LW 2400 É capaz de funcionar Adequadamente Em condições Climáticas Adversas O tratamento De cone Exclusivo Melhora A resistência Da polpa E fornece Propriedades Repelentes De água Em ambos Os lados Do cone Além disso Um tratamento Especial Aplicado As Placas Superiores Galera Esse camarada Aqui Você pode pegar Depois aí E dar uma lida Minuciosamente E você vai entender Qual é a proposta Da IGT Saldo A IGT Saldo São fabricantes De produtos Pra outros Fabricantes De caixas Eles Vendem Alto-falantes Com essa finalidade Também E eles Tem projetos Das próprias Caixas Dele Também A IGT Saldo Ele preza Por qualidade Alto rendimento É Uma coisa Que ele Interessante É que O tratamento Especial Aplicado As placas Superiores E posteriores Da estrutura Magnética É muito Mais resistente Aos efeitos Corrosivos Dos sais E da oxidação O 18LW 2.400 É um alto-falante De baixa frequência Estendido De 18 polegadas Projetado Para condições De subwoofer De alto SPL Em configuração Reflex Passa-Banda Ou Combozinho Enfim Galera Aqui é Uma baita De uma descrição Eu aconselho Vocês Darem uma analisada Nesse tipo De falante Aqui E uma das coisas Mais interessantes Desse falante Aqui Da EGTSALDE E desse outro falante Aqui Que a gente vai abordar Agora Que é o da BIC Esses altos-falantes Ele tem uma proposta Que além Dessa altíssima Qualidade Dessa alta Durabilidade Esse alto Desempenho Esse tipo De falante Aqui também Tem uma característica Super interessante Que é Diminuir O peso Do sistema Galera Então Esse É um dos motivos Que eu falei No começo Do vídeo De grandes sistemas De sonorização Como por exemplo Trios elétricos Ou Sonorização Profissional Para palco Esse tipo De coisa Colocar Esse tipo De falante Por conta Que você Diminui Muito o peso Galera Ele Assim como O BIC O EGT Saldo Que a gente Estava falando Anteriormente Ele também Tem De Neldinho E Galera É uma coisa Fora de sério Você pode até Pensar Olhar aqui Para esse camaradinha E achar Que esse camarada Não tem Assim Tanto desempenho Não tem tanta potência Levando em consideração Esse Pequeno Conjunto magnético Você nota Que Esse aqui Ainda tem Um conjunto magnético Um pouco maior Né É BIC600RMS Esse no caso Ferrito de Bário Aqui Agora Se você Pega Um camarada Desse De Neldinho Você vai Encontrar Um peso Bem inferior Com Muito mais Rendimento Então Você tem Propostas Super Interessantes Para você Que quer Sonorizar Grandes Ambientes E está Preocupado Com a Questão De peso Você tem Esse camarada Aqui Você tem Essa opção Para você Reduzir Consideravelmente Esse Peso Vejam Só Alto Falante 18 SW Olha o preço Desse camarada Eu não sei Quando você Está assistindo Esse vídeo Mas esse camarada Tem um preço Realmente Muito elevado Mesmo E você Ainda tem Que colocar O frete Aqui É Complicado Para quem Quer montar Uma coisa Custo Benefício Que você Não encontra Esse tipo De coisa Com essa Marca Mas Compensação Você Que quer Altíssimo Rendimento Esse é o tipo De falando Para você Usar Nada Mais Nada Menos Que B&C É Indite Salve Ou Outro Que a Gente Já Vai Citar Posteriormente Mas galera É Fora de Sério B&C 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 É uma coisa Que Por exemplo Você olha aqui Não tem nada O imã É bem pequenininho Veja 400 watts Ó Nada De imã Mas é tudo Muito bem Calculado Isso aqui Ele tem Superior Três vezes Mais do que O outro Feito de Bário E se brincar É mais potente Se brincar É mais do que Isso ainda Eu estou colocando Aqui por baixo Três vezes Mais Mas na medida Que a tecnologia Avança Com certeza Deve ter Outros Outros Camaradas Aí Com outras Propostas Que Esse Esse Neodimium Aqui Vai dar Muito mais Rendimento Ainda Mais Que Esses Três A mais Do que O ferrito De Bário Então A gente Tem um Outro Alto Falante Aqui Que se Enquadra Também Juntamente Com esses Dois Últimos Que a gente Falou Esse Alto Falante Aqui Galera Da RCF É Outro Sonho De Consumo Né Felizmente A gente Não tem Consumo Para fazer Tudo Que a gente Quer E a gente Tem Que se Contentar Com Que a gente Tem Porque Aqui É uma Coisa Que Se Você For Para Acompanhar Vai Virar Um Tipo Um Fanatismo Né Porque Sempre Você Vai Encontrar Produtos Melhores Do que Outro Agora Eu Fico Chateado Muitas Das Vezes É Quando Você Por Exemplo Encontra Um Determinado Camarada E o Camarada Chega Falando Que tal Não Presta Falando Que tal Não Presta Isso Ele Primeiro Geralmente Esse Tipo De Cara Não É Um Engenheiro Geralmente Esse Tipo De Cara Não É Um Técnico Apenas É Um Curioso Que Viu O Alto Falando Tocando Às Vezes Em Uma Caixa Totalmente Desproporcional Para O Alto Falante E Fica Aí Cagando Regra Com Licença Da Palavra Dizendo Alto Falando Tal Bate Assim Alto Falando Tal Bate Assado Quando Na Realidade Cara Um Alto Falando Com Na Caixa Certa Ah Meu amigo Aí Faz Muito Barulho Viu Faz Muito Barulho Mesmo É Uma Coisa Que A Gente Não Faz Nem Dimensão Por Exemplo Eu Vou Dar Um Exemplo Quando Eu Troquei Meus Alto Falando De 18 Para 21 Polegada Eu Senti Uma Diferença Tão Grande Que Eu Achei Que Meus Quatro Alto Falando De 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 21 Polegada Empurrou Muito Também Eram Muito Bons Mas O Alto Falando Por si Só O Tamanho Do Cone O Projeto Que Foi Desenvolvido Nele Foi Pensado Por Vários Engenheiros Então Chega Um Resultado Que Com Certeza Vai Satisfazer Você Agora Muitas Das Vezes O Que LF 18x 401 Veja Só Que Ele Está Garantindo Aqui Possui Características De Resposta De Frequência Muito Lineares Manipulação De Extrema Alta Potência Ao Gerar O Menor Distorção Harmônica De Qualquer Transdutor De 18 Polegadas Comparável Dentro Da Sua Faixa De Aplicação Galera Vejam Só O Que O Fabricante Diz Aqui Comparado Com Qualquer Outro De 18 Polegadas Esse Camarado Aqui Ele Deixa Todo Mundo No Chinelo Então Esse Camarado Aqui O Da RCF Eles São Alto Falantes Que São Vendidos Também Para Outras Empresas Que Fazem Caje De Sub Ou De Outras Regiões De Frequência E Nesse Caso Eles Fornecem Os Alto Falantes E As Empresas Fazem A Caixa E Eles Acoplam Que É Como No Caso Do Aqui Vou Dar Um Exemplo Aqui Sub Norte Esse Camarado Usa Falantes Desse Aqui Vamos Ver Se Abre Aqui Cortar Aqui Esse Sub Aqui Esse Sub Ele Usa Alto Falantes Da RCF São Modelo Específico Aqui De Alto Falante Veja Só Aqui Componentes LF Dois De 21 Polegadas Esse Sub Aqui Da Norte Então A Gente Consegue Ter Uma Ideia De Que Outras Empresas Adquirem Um Produto Por Exemplo Aqui Como A Norte Colocam Esses Camaradas Isso Acontece Com Outras Empresas Também Por Exemplo Aqui Vou Dar Um Exemplo Da Stani Aqui No Brasil Ela compra Alto-falantes Às vezes De outra Marca Snake Outra Coisa E Colocam Nos Seus Produtos Para Que Assim É Uma Espécie De Manufaturar Vejam Só Essa Caixa Aqui Ela Tem 105 Kilos Imagina Se Esses Alto-falantes Com 21 Polegada Fosse Por Exemplo Esse Aqui Que Tem 30 Kilos Então Esse Aqui Dois Por Si Só Já Pesa 60 Kilos Dois Alto-falantes Desse Então Se Fosse Para Colocar Dois Desse Numa Caixa Dessa Aqui Ficava Insuportável Imagina Você Ter Um Sistema Com 24 Sub Desse Aqui Imagina Você Ter Um Sistema Com 48 Sub Desse Acredito Que Já É Muito Proporcional Porque O Máximo Que Eu Já Vi Com Tipo De Alto-falante É O Ideal Tanto O RCF Tanto BIC Tanto E Tinsau Mas Se Você Por Exemplo Quer Uma Coisa Mais Custo Benefício E Quer Alto-falantes Nacionais Para Você Ter Um Acesso Está Aqui Um Que Você Pode Encontrar Usado Ele Barato O Novo Não É Nem Tão Barato Hoje Em Dia Não Tem Nada Barato Mais Mas Esse Alto-falante É Muito Bom Esse Alto-falante Tark 3K Tem O Vulcano Lembrando Que O Tark Também Tem O 3K3 Que É Uma Versão Mais Nova Mas Esse Aqui Por si Só Ele Já É Muito Conceituado No Mercado Então Galera Eu Espero Que Vocês Tenham De Alguma Forma Agregado Mais Algum Conhecimento Aí Com Certeza Fica Dúvidas Nesse Tipo De Conte Aqui Fica Desejos Fica Frustrações Mas A gente Tá Aqui Pra Compartilhar Nossas Emoções Nossos Conhecimentos E Eu Espero Que Se Eu Sei Que Já Disse Mas Caso Você Seja Novo Por Aqui Goste Desse Tipo De Conte Nosso Canal Aqui No Youtube É Voltado A Isso Tem Muita Dica De Eletrônica Muita Dica Voltando Ao Mundo Do Áudio Eu Tô Sempre Trazendo Informas De Vídeos E Tá Respondendo Também A cada Um De Vocês Lá Nos Comentários Eu Vou Ficando Por Aqui Esse Foi O Vídeo De Hoje Fica Todos Com Deus Aquele Abraço Valeu Galera